É isso que o Tarso sempre foi pra você. Um boneco, um troféu. Você nunca olhou pra pessoa dele de verdade, Melissa? Você nunca enxergou o Tarso de verdade? Cala essa sua boca! E não, como é que ele tá aí? Esquizofênico? E você foi de coisa que não vê! Cala essa sua boca! Tem esquizofênico, Melissa! Esquizofênico! Cala a boca!